Pode falar Fala, fala aí, pô Fala Aqui tem que ver mais de verdade Uma grande da FVT Ligou felicidade Descadindo com o pulo do céu O espetinho O espetinho Tá muito chato Se eu não venho fazendo Eu não como Se eu não venho fazendo Eu não como Porque faz mal, né? Faz mal Ok, ok